Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Universo Bíblico. Eu me chamo Elitor Jesus e o vídeo de hoje foi sugerido por nossa irmã Suzy. Muito obrigado, irmã, por sua participação. E ela diz o seguinte, ela tem dúvida sobre o livro de 1 Coríntios capítulo 10, que fala sobre a comida sacrificada a ídolos. Não só lá no capítulo 10 do livro de 1 Coríntios, como também no livro de Atos dos Apóstolos. E já de antemão, se você tiver aí a sua dúvida, se você tiver alguma dificuldade de interpretação dos textos bíblicos, por gentileza, deixe aí nos comentários ou desça aí nas descrições deste vídeo e tem aí os links das minhas redes sociais. Você pode estar entrando em contato e mandando a sua dúvida por lá. No livro de 1 Coríntios 10, 25 e 26, diz assim, olha, Comei de tudo que há no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Estes versículos que nós vamos utilizar aqui como base para nós aprendermos alguma coisa correlacionada a isso. Olha só, quando Paulo diz, escreve e fala isso, direcionada à igreja de Coríntios, os cristãos da época tinham medo de comer coisas sacrificadas a ídolos. Tinham medo de ir. E para entender isso, basta ler o contexto. O texto em cima, o versículo em cima e o versículo embaixo sempre são o contexto para entender o texto que você leu, aquilo que é específico que você tem dúvida. Então, por exemplo, se você lê um versículo X, o versículo Y em cima e o versículo N embaixo são o contexto daquele versículo para te ajudar a entender todo o texto bíblico. Então, o que você vai fazer? Leu aquilo ali, você volta um pouquinho para cima e lê embaixo. Então, a mesma coisa nós vamos fazer com estes textos. Porque quando Paulo diz isso, o povo da época, os cristãos na igreja, estavam com tanto medo de comer coisas sacrificadas a ídolos, que já estavam parando até de comer carne. Então, Paulo chega e diz, olha, para não complicar a vida de vocês, parafraseando ou conjecturo eu, para não complicar a vida de vocês, vocês vão ao açougue, comam de tudo, comprem de tudo, mas não pergunte por nada, por causa da sua consciência. Essa consciência aí é que nós vamos trabalhar sobre ela também. E ele diz, por que ídolo não existe? No versículo 26, ele diz, a terra é do Senhor, o nosso Deus é maior. Então, ídolo não existe. Tire isso da cabeça de vocês. O texto também que a irmã aparenta ter dúvida é sobre o porquê que Paulo escreve, dizendo para os irmãos pararem de comer, principalmente no livro de Romanos. Diz, olha, quem come não julga que come, quem não come não julga que come. Ou melhor, quem não come. Mas ele diz também assim, se você come carne, e isso é motivo de escândalo para o seu irmão, pare de comer. Esses versículos são separados, irmãos, vejam bem. Esses versículos são totalmente separados. Os irmãos da época, vamos supor que tinham vários irmãos. A obra começou a crescer e começou a juntar gentios, povo de várias cidades, então aglomerando ali, tornando uma só igreja. E você sabe, quando juntam um monte de gente, de diferentes raças, pensamentos, começam a surgir dissensões e, não, isso pode, isso não pode. Começa a surgir muitas dúvidas. E já o versículo de 1 Coríntios 10, 25 e 26, trata-se de um momento em específico, que Paulo diz, olha, o povo estava com tanto medo de comer comida sacrificada, que já estava ficando preocupado, já estava parando de comer carne. Então Paulo diz, olha, maior é o nosso Deus do que, dele é toda a terra do que os ídolos. Ídolos não existe. Mas, quando Jesus a pé, não, quando Paulo fala sobre aquele versículo que, se você come carne, lá fala, come carne, e é motivo de escândalo para o irmão que tem a fé fraca, pare de comer. É literalmente, pare de comer mesmo. Por quê? Imagine você que já está há 30 anos, crentes. Você já tem a sua vida espiritual, e a sua experiência com Deus há 30 anos. E, de repente, chega um irmãozinho que está há um mês, e ele estiver fazendo uma coisa que, tua, é a experiência, para você é a experiência com Deus, mas, para ele, ele já vai, mas, ué, é estranho isso, é meio contraditório. Então, o que você vai ter que fazer? Em respeito à fé dele, em respeito, por exemplo, à fé daquela pessoa em específico, é fraca? Você vai parar de fazer, para não surgir escândalo para com aquela pessoa. Então, você tem que parar. de comer. Então, seria assim. Se eles, por exemplo, um irmão há 30 anos dentro da igreja, vai ao açougue, compra de tudo, tudo ali, e come. E um irmãozinho que está há dois meses na igreja, veio com aquela ideia de que tudo lá fora, o povo pagão, tudo sacrificava a ídolos. Aí, ele vai e faz o quê? Ele vai e questiona. Ué, irmão, mas você está há 30 anos na igreja, e você vai e come ainda comidas sacrificadas a ídolos? Mesmo que ele não tenha certeza que a comida foi sacrificada a ídolos, mas é normal do ser humano já julgar, porque o povo na época, a cultura na época, era tão forte, que eles já estavam com medo de tudo. Com medo de tudo. Então, não estavam comendo. Então, vamos supor, esse irmão que está há 30 anos, foi lá, comprou a carne e comeu. E o irmão há dois meses vai e interpela, mas espera aí, você está há 30 anos, você ainda vai num açougue pagão, numa coisa que pode ser sacrificada a ídolos, para comer? Então, você não vai debater de frente a fé dele, o que você vai fazer? Você vai parar de comer. E, vamos supor que até, vamos dizer assim, até que por um tempo, para que aquele irmão tenha aquela fé trabalhada, tenha aquela fé robustecida, e aí, a fé dele já, vamos supor assim, decole e tenha as próprias experiências com Deus. Os versículos específicos em si, da palavra de Deus, tratam-se de coisas diferentes, de assuntos diferentes. E, para isso, nós temos que separá-lo. Como é que Paulo I diz para comer de tudo, sem perguntar nada, e de repente fala, se servir de escândalo para o irmão, pare de comer. Por quê? Justamente por causa da fé faca do irmão. E, já ele diz, do outro lado do versículo, 1 Coríntios 10, 25 e 26, diz, aquele que tem a capacidade de maior discernimento da palavra de Deus, coma de tudo. É isso que a gente tem que fazer, separar os contextos. Está bem? Espero que os irmãos tenham entendido e não tenham surgido nenhuma dúvida. Se tiver surgido, coloque aí nos comentários. Está bem? Os links das minhas redes sociais vão estar aí na descrição do vídeo. Já peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, e assim você não vai perder nenhum vídeo novo lançado aqui no canal. Deus abençoe. E aí Obrigado.